Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Esse ano somente com a categoria Força Livre vai ter 12 equipes participando da competição. A competição vai ocorrer todas as sextas e domingos no ginásio da Rosão. Sexta-feira a rodada inicia às 8 da noite e no domingo inicia às 7 da noite. A entrada para o público é de R$ 2,00. Diferente do cidadino, a gente cobra a entrada porque é uma competição totalmente privada. Então a gente faz o convite para o pessoal para participar dessa segunda edição. Infelizmente a gente só vai ter Força Livre esse ano porque o feminino veterano não teve número suficiente de equipes para participar. Então são 12 equipes, os jogos, diferentemente do cidadino, são sextas e domingos, isso? Isso, sextas e domingos com duas chaves de seis equipes participando. Classificam-se quatro equipes em cada chave. O jogo sexta a partir das 8 da noite e domingo a partir das 7 da noite com a entrada R$ 2,00. Então fica aí o convite, já tem hoje, o pessoal já aproveita, já hoje às 8h30, R$ 2,00 baratinho aí, até para ajudar até o projeto que é legal. É uma iniciativa, é mais um campeonato, é mais um atrativo além do cidadino. Tem hoje na sexta-feira, tem no domingo também. Vale a pena conferir 12 campeonatos aí na Copa Arrozão de Futsal. Tchau.